Sim, ganha dinheiro, fica rico em fim A gente sonha a vida inteira e só acorda no filme A verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada YB eu conheci através do Zé Gonzalez O disco do Racionais estava pra sair ainda E o Zé Gonzalez falava, tem um estúdio ali dos amigos e tal Dá pra chegar no resultado que você quer e tal Um estúdio bom, tudo amigo Aí eu vim, conheci e trouxe outros artistas também Eu trouxe Sabotage, eu trouxe RZO, trouxe 519G Trouxe o Racionais, trouxe agora a banda Black Hill Trouxe uns caras pesados também da nossa cultura aí Do rap, da música negra também E outros virão, né Considerem o que a gente tem pra trabalhar aqui A amizade que a gente tem com os técnicos, com os donos do estúdio A forma de trabalhar, é um lance Tudo uma rapaziada jovem aí, todo mundo jovem, curte a música, né meu Portanto, os caras aqui curtem o som, né Curte música, curte o seu trabalho, entende sua mente Sabe onde você quer chegar e chega com você, entendeu mano Então eu acho que isso faz a diferença aí Pelo menos no meu caso, pro YB fez a diferença Essa sintonia aí, entendeu Eu posso dizer que tá trazendo sorte pra mim, seu nome Já de uns dias Todos os discos que eu mixei aqui, trabalhei aqui, fizeram sucesso, né Isso conta, certo Não é superstição não É trabalho mesmo É... Tecnicamente falando É... É importante você ter uma assessoria boa Você ter uma equipe boa Equipamento bom O que que você pode exigir mais num lugar Existe pra você fazer música, mixar e gravar voz E tudo vai bem Você se sente bem Você... Eu às vezes eu venho pra cá só pra ficar aqui A sua vontade de vir é só pra ficar aqui Às vezes ele não trabalhava Ele ficava aqui Ficava aqui, escrevia a letra E às vezes é pichote A gente vem pra cá, fica aqui Joga videogame, escreve música, conversa E trabalha às vezes Certo? Certo O cara é que ele sempre dá uma atenção da hora pra nós, né meu E é um cara que conhece o som Um cara que já vende uns dias também na música Ele sabe que... Eu particularmente, eu curto muito a música dos anos 70, 80 Então ele entende a minha mentalidade que nós quer De música, pra mim é importante, né Um cara que já tem uma visão também musical do... É... De acordo com o que a gente gosta, né mano Ele sabe o resultado que a gente quer chegar E... Chega Certo? O importante é que chega Não adianta querer, mas chega Tem que chegar, né mano